Aí DJR, maestro dos fluxo, caralho, cê tá foda hein meu Quer fumar meu back, pra fora meu lanço Beber meu goró, caralho piranho Ajoelha e mama, a minha boca Cuidado com o dedo, favora Um dedo me, um dedo me, um dedo me, um dedo me Pente sua, toca, 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 toca Troca a bota, 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 dê o dento da minha jota Pota, bota, 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 dentro da minha jota Bota, 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 cê tup, 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 cê É fumar meu pack, pra fora meu lanço Beber meu guaró, caralho pirã Ajoelhe ma a minha boca, cuidado com dele, favorá Onde dá-me, onde dá-me, onde dá-me Toca a bota, 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 dentro da minha jota Porba bota, 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 dentro da minha jota Pota, bota, 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 dentro da minha jota E aí 15 Gs, Molesto dos fluxos do caraão, cê bagoda ei meu